O Caso E a sua esperança com o tempo foi minando Mas de repente alguém lhe conta de um doutor famoso Que cura de cegueira até quem está lebroso Ele atende a todos de noite e de dia Sua consulta é de graça, cura só com sua palavra E ainda dá garantia E aquela mulher já não tinha mais nada a perder Pois já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos Mas quando ela fica sabendo que Jesus está por perto Ela decide e diz Eu vou Eu vou em busca dele Vou procurar até achar este Jesus Tocar nas vestes dele Ela foi ao encontro dele, convém seu coração Enfrentando os desafios e a grande multidão Ela chega e toca nas suas vestes O fluxo desaparece O milagre acontece Não vai ser medicina que vai curar você Não vai ser teu dinheiro que te fará vencer Não vai ser conhecido, juiz ou advogado Que irão solucionar e te trarão resultado Quem vai fazer só eu na tua vida Quem vai fazer só eu na tua casa Quem vai fazer só eu na tua família Quem vai agir só eu nessa batalha Quem vai curar só eu a enfermidade Quem vai livrar só eu na tempestade Quem permite só eu na tua prova Mas te darei vitória Pode ir onde quiser Gastar o quanto quiser Tentar de todo jeito, porém Quem vai fazer só eu Quem vai lutar só eu Quem vai lutar só eu Quem vai falar só eu Quem vai trazer só eu Quem vai salvar só eu O grande, o forte, o valente Sou eu Acalma o coração Em mim que sou teu Deus Sou dono da tua vida Em tudo que é teu Dá glória, me adora e descansa Pois quem vai fazer só eu Não vai ser medicina Que vai curar você Não vai ser teu dinheiro Que te fará vencer Não vai ser conhecido Juiz ou advogado Queiram solucionar E te dar o resultado Quem vai fazer só eu na tua vida Quem vai fazer só eu na tua casa Quem vai fazer só eu na tua família Quem vai agir só eu nessa batalha Quem vai agir só eu nessa batalha Quem vai curar só eu a enfermidade Quem vai livrar só eu na tempestade Quem permite só eu na tua vida Quem vai permitir só eu na tua broma Mas te darei vitória Quem vai fazer só eu Quem vai mudar só eu Quem vai lutar só eu Quem vai falar só eu Quem vai trazer só eu Quem vai salvar só eu O grande, o forte, o valente sou eu Acalma o coração em mim que sou teu Deus Sou dono da tua vida e tudo que é teu Dá glória, me adora e descansa Pois quem vai fazer sou eu Acalma o coração em mim que sou teu Deus Sou dono da tua vida e tudo que é teu Dá glória, me adora e descansa Pois quem vai fazer sou eu Quem vai fazer sou eu E até a próxima O que é isso?